Uma bancada atrás de mim e o fio de mim do meu lado Meu Deus Boa, um V1 Tá indo pra direita, tá indo pra direita Tá pertinho Na direita, mais pra direita Eu ouviu ele, você tá ouvindo ele na direita Se mexendo Puxa a câmera, puxa a câmera na direita, mais pra direita Peraí Aí ó, viu? Ai esse porra De fuda, de fuda, de fuda Ali atrás, ali atrás, só explica e segura Caralho, aí ó, pulso é bom pra porra A gente fala velho